Oi meus amores, tudo bom com vocês? Bom, o vídeo de hoje vai ser testando produtinhos da China E já que vocês me mandaram muito perguntando sobre o lip tint que eu comprei recentemente Sobre o glossinho que eu mostrei, que inclusive muita gente ficou assim Carol, me manda o link, eu vou procurar pra vocês um link Porque o que eu comprei realmente não tem mais Mas eu vou ver de algum vendedor que eu veja que é confiável Que eu vejo que outras pessoas já respondeu Eu vou colocar, tá bom, aqui pra vocês Assim como um link também do lip tint pra quem quiser tá comprando Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó Esse aqui é o glossinho e esse é o lip tint E eu vou testar também esse acessório aqui que é um cortador, né? Um descascador, na verdade, de legumes Então também vou testar, vou testar essas três coisinhas aqui com vocês hoje Vai ser um vídeo bem rapidinho, mas eu espero do fundo do coração que vocês gostem Então aproveita pra me dar muito joinha Já aproveita pra se inscrever aqui embaixo no canal Lembrando, gente, que é muito importante que vocês cliquem no sininho e ativem todas as notificações, tá bom? E agora, bora pro vídeo Bom, então vamos começar Acho que eu vou começar aqui pelo glossinho Que é aquele gloss que imita um sorvetinho que eu mostrei pra vocês É comprinhas do Ishi Gente, eu achei super fofinho, super fofo mesmo E não mento que eu já queria um de cada pra colocar aqui na penteadeira, sabe? Pra enfeitar, eu acho tão bonitinho Mas enfim, vou chegar aqui mais pertinho pra mostrar pra vocês Vou dar até um zoom aqui, ó Não reparem que eu estou com a boca um pouquinho ressecada Porque aqui em Ribeirão o tempo mudou e muda o tempo, muda tudo a minha vida Então vamos passar, ó, o aplicadorzinho dele é assim Tá? Então vamos lá Ó Bom, gente, aí passei Ele é bem gostosinho Tem um saborzinho, gente Não minto pra vocês Ele tem uns brilhinhos fruta cor, ó Parece que dá até aquela levantada, aquele up, né? Nos lábios, ó Parece que os lábios é carnudo Gente, eu gostei Faço a aplicação Não é aquele gloss que quando você passa Parece que quando você fala ou você mexe os lábios Sabe quando fica grudando, assim, ó? Sabe? Esse não fica Vocês podem ver, ó Tá vendo? É bem gostosa a sensação E eu achei muito lindo, gente Pra fazer make pro dia a dia Tipo, ai, não quero carregar, não quero passar batom Passa ele, ó Super fofo Amei, gente Não sei dizer durabilidade Porque estou testando aqui agora com vocês Mas com certeza vou usar muito no meu dia a dia E eu vou compartilhar com vocês lá no meu Instagram Que é caroldomenicis, tá? Eu vou deixar aqui pra quem ainda não me segue Mas eu amei, ó Quem quiser comprar, gente Pode comprar Que é super fofinho E eu adorei Sério mesmo, ó Agora vem a parte triste Que é tirar esse gloss, gente Vamos tirar aqui pra gente Ir pro nosso lip tint O glossinho, gente Ele tem um rosadinho, tá? Ele tem um tonzinho bem fraquinho de rosa Quando você passa Mas sai, ó Vou mostrar aqui pra vocês Ele sai Ó Ele sai o rosadinho Tá vendo, ó? Então Vou botar aqui Tá vendo? Bom Vamos pro próximo, né? E o próximo é o lip tint Que eu falei pra vocês Teve gente que falou pra mim Que isso daqui é batom Foi lá nos comentários E falou Caral, não é lip tint É batom Só que, gente É lip tint sim, ó Lip tint Tá escrito até na embalagem Quando eu comprei também Tava escrito Então, tipo É lip tint Não é batom, tá? Esse daqui que eu comprei É o lip tint É... A cor que eu peguei Deixa eu ver se já tem a cor aqui CR01 Tá em chinês Japonês Não sei, gente Mas é o CR01, né? Isso mesmo A cor dele, tá? E essa é a caixinha Eu achei super bonitinho Tinha o kit Que vinha vários Não minto que eu queria o kit Mas, né? Não dá Pegar o kit Nós pegamos um pra testar A embalagem dele é assim, ó Olha que gracinha, gente É... Uma garrafinha de vinho Achei muito criativo Não minto que eu já quero Vários lip tints Que tem no Wish, gente Eu não sei vocês Mas eu adoro coisa criativa Coisa diferente Então, assim Eu vejo aquelas coisinhas diferentes E, cara, eu já quero Já quero colocar aqui na penteadeira Eu acho super fofo pra decorar Já falei pra vocês Que eu tô virando a louca Da decoração, né? Enfim Então, vamos lá Vamos começar aqui, ó Vou abrir Ele abre assim, ó E esse aqui é o pincelzinho, tá? Ó Olhando assim na luz Parece que ele é aquele negócio bem... Wop! Né? Vamos passar e vamos ver como que é Ó Meu Deus, tá... Na luz aqui tá parecendo até neon Mas... Deixa eu dar um zoomzinho aqui Opa! Quase que eu derrubei tudo Vamos lá Ele é meio grosseiro Você tá vendo, gente? Deixa eu limpar aqui um pouquinho Ó, sinceramente Ó, gente Sinceramente Ele sai aquele tom de Wop, né? Ó Na luz parece que ele é bem Wop Mas aqui ele é bem clarinho Ó Não é uma tonalidade feia Mas, sinceramente, não gostei muito Ele não tem um cheiro bom Na hora que eu apliquei eu senti um pouquinho Ardei, mas parou Mas, mesmo assim Sei lá Não me agradou tanto quanto o gloss Não que seja ruim Porque até então, ó Ficou a boca bem... Um tomzinho bem natural Bem bonito É... Eu tirei um pouquinho do excesso Porque ele é bem grosseirinho Na hora de aplicar Eu achei ele bem grosseirinho Bem com pelotinha, sabe? Então... E de início Quando eu tava aplicando Eu senti mesmo Meus lábios um pouquinho ardei Agora eu não sei se é porque Eu tô com os lábios realmente Um pouco ressecados, né? Então, por isso Mas... Não vou dizer pra vocês Que eu amei 100% não Assim, dá pra usar no dia a dia Se caso não ardei novamente Minha boca, né? Porque se ardei de novo Nem compensa eu usar Ele seca bem rapidinho, ó Mas até que ficou bonitinho, né? Agora a gente tem que ver A durabilidade Se ele dura realmente por horas Se ele dura realmente, né? Se ele fica Ó Quando passa ele parece... Se eu olhando assim O aplicador parece que é um laranja Aí de repente na luz Parece que é até Aqueles bem fluorescente Neonzão, assim, sabe? Mas não, ó Bom, vamos ver se ele sai aqui Com o lencinho Deixa eu pegar outro Que esse daqui Já é o... Ó Vamos ver se ele sai com o lencinho Ó Ele sai um pouco Mas ainda continua na minha boca Ó Ó Gente, tem uma fixação boa Gente, não sai Real Ó Ele sai assim um pouquinho Você pode ver que sai aqui no... No lencinho um pouquinho Mas não sai da boca Real Gostei, gente Por essa parte aí eu já gostei Porque eu não sei vocês Mas eu passo batom Eu passo qualquer coisa Por mais que seja um negócio Pra durar horas Comigo não dura E às vezes começa a me incomodar Eu tenho que tirar Então eu gostei Por esse lado dele Ter essa durabilidade na boca, ó Vou testar mais vezes Com certeza Depois desse resultado aqui Que não quer sair com o lencinho Por nada Sério mesmo Olha isso Sai aqui um pouco Mas não sai da boca Ó, gente Um ponto muito positivo Bom, depois compartilharei com vocês Lá no Instagram Porque com certeza Eu vou usar ele, gente Pra ver Como que ele vai durar Bom, vamos testar então Agora o descascador Que ele é em formato aqui, ó De apontador Eu achei o máximo Tá Mostrei pra vocês Mais ou menos o tamanho Então vamos ver se realmente Ele funciona ou não Vamos lá Então, gente Como vocês viram Super funciona Eu adorei o resultado Eu gosto muito dessas coisinhas diferentes Sabe Eu falei assim Que em breve Quando eu tiver logo minha casa Eu já quero ter Todas essas coisinhas diferentes Eu já quero ter Todas essas coisinhas moderninhas Criativas, sabe Eu acho muito legal Pra decorar a cozinha Ou mesmo pra usar Lógico E eu gostei Então fica aí, ó Vale a pena comprar Quebra um galho Que é só colocar aí, ó E pronto Dá super certo E, gente Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês gostem Não tinha tanta coisa Pra gente testar Mas eu espero muito Que vocês tenham gostado Tá bom? Pra quem muito me perguntou Sobre os itens de make Tá aí, gente O resultado Fica a minha indicação Pra vocês Eu vou deixar o link Aqui pra vocês De vendedores Que são parecidos Com o que eu comprei Porque, como eu disse O do gloss Não tem mais Do lip tint Eu tenho que confirmar Mas O que tiver Eu vou tentar achar Algum que seja Que eu veja Que é confiável Que outras pessoas Já receberam Vou deixar aqui pra vocês Lembrando que o wish Tem cupom de desconto Pra primeira compra De até 50% De desconto Vou deixar aqui embaixo Pra vocês Junto também Com o link Do aplicativo Pra quem quiser baixar Então conta aqui pra mim Se você já usou Se você comprou Ou mesmo me indica Alguns produtinhos Que vocês queiram Que eu teste aqui Tá bom? Não deixe de interagir comigo De contar se os pacotinhos Estão chegando E de conferir os vídeos De expectativa Versus realidade Tá bom? Um beijo no coração De vocês E até o próximo vídeo Tchau Tchau